E aí pessoal beleza com mais um vídeo nesse vídeo eu vou fazer aqui um teste de AnTuTu Benchmark na ROM MIUI QI versão 8.2.1.0 no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek aí para vocês verem essa versão aí 8.2 ok então pessoal eu vou aqui iniciar o teste de AnTuTu Benchmark na ROM MIUI QI no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 A versão anterior também tinha marcado uma pontuação alta. Então pessoal. Esse aqui foi o vídeo de teste de Android Benchmark. Na ROM MIUI QI. Versão 8.2.1.0. No Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E também compartilhe esse vídeo. E se puder também favorita esse vídeo. Valeu! E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.